Três Pilares da Economia Austríaca Autor, Paulo Garcia Introdução A tradição herdada e repassada por Mises fundamenta a ciência econômica como uma ciência apriorística. Olhai a nota 1 Da praxeologia, estuda-se a ação, do estudo minucioso da ação, através de um individualismo metodológico. Olhai a nota 2 Utiliza-se da dedução para que seja possível descobrir, analisar e avaliar as leis econômicas dos impactos das ações ao que remete à economia. O estudo econômico sobre trocas diretas ou indiretas depende de duas áreas de conhecimentos extremamente importantes. O primeiro é o funcionamento da ação, que está fortemente entrelaçado com o segundo, que é uma teoria de valor. Olhai a nota 3 Conhecendo ambos, pode-se então incorrer ao estudo econômico, sem erros crassos, sobre o ponto de partida. Ação, troca e mercado Agimos via utilização de recursos que são meios para alcançar um estado de satisfação maior que é o anterior à ação. Nunca um estado equivalente ou pior, com a redução de algum desconforto. Caso contrário, não há ação. Recursos são escassos e possuem efeitos limitados. Essa escassez não os obriga a agir. Olhai a nota 4 Também é fato que, ao agirmos, buscamos naquele instante satisfazer sempre, na medida do possível de agir, uma necessidade mais urgentemente desejada. Ação e escassez também explicam os fatos de que, primeiro, não alcançamos todos os fins simultaneamente, portanto, segundo, agir sempre envolve escolher. Se agirmos para alcançar um fim A, não podemos empregar os mesmos meios de ação de A para alcançar um fim excludente, B. Olhai a nota 5 Portanto, ao agir, o agente demonstra qual é o fim mais urgente a ser atingido naquele momento. Demonstra uma preferência pelo fim buscado, ao agir, sobre outros fins que foram rejeitados, isto é, que passaram a ser impossibilitados de serem alcançados naquele instante. Assim, ações e respectivos fins podem ser categorizados em números ordinais correspondendo às preferências do agente. Se age em função de A, traduça-se que B e outras demais possibilidades de ações e fins buscados são menos desejáveis que o primeiro. Se agir significar escolher empregar meios para realizar fins, mesmo que esses meios sejam no mínimo tempo e energia, ao mesmo tempo em que significa buscar uma satisfação maior, a troca, enquanto uma ação livre, parte dos mesmos princípios. Quando um bem econômico, seja dinheiro, mercadoria ou serviço, é trocado, troca-o, visando o efeito em um resultado futuro, advindo dessa ação. Olhar e anota 6. Pode-se concluir que trocar é empregar certos meios, substituindo-os para atingir um estado maior de satisfação. Escolhe-se a situação posterior à situação anterior à troca. Prefere o que será recebido em retorno, em contraste ao que possuía anteriormente. Dados tais fatores, percebe-se um dos erros mais graves dos economistas clássicos, que deu brechas às abominações marxistas e socialistas em geral. Diferente do que se dizia, o mercado, enquanto constituído de diversas trocas voluntárias feitas, mantidas inalteradas as demais circunstâncias, não é, nem em um modelo ideal, um jogo de soma zero. Não se troca e nem busca trocar um bem por outro equivalente, mas sim por um ou mais intensamente desejado, isto é, de maior preferência em uma escala de ordem. É, naturalmente, uma rede de ações livres em que indivíduos, como em toda e qualquer ação, busca trazer uma situação preferível à situação anterior. Uma tecnologia dada pela razão humana, que através da percepção e preferência sobre as belezas da cooperação e da divisão do trabalho, Olhai a nota 7, constantemente amplia a satisfação de seus participantes, livrando-os de seus desconfortos. A atribuição de valores Os economistas clássicos, por mais que estivessem intuitivamente precisos em diversas teorias, falharam na busca do estabelecimento de uma teoria do valor. A teoria de mais destaque foi a teoria do valor-trabalho, Olhai a nota 8, que teve grande influência sobre os tratados de Smith, Ricardo, e, posteriormente, serviu de ponto base para os diversos erros marxistas. Um dos mais conhecidos questionamentos sobre a teoria do valor-trabalho foi feito pelo próprio Adam Smith. Ficou conhecido como o paradoxo da água e do diamante. Smith questionou o baixo valor da água em relação à sua necessidade fundamental para a humanidade em diversos aspectos. Contrastou com o diamante, material muito menos útil, que ainda assim possuía um valor exorbitante. Olhai a nota 9. A resposta dada de oferta e demanda, de fato, esteve correta. Mas, assim como toda a economia em si, tal investigação não deve ser dada a dados empíricos em função de comprovar ou rejeitar uma teoria. Também não é através deles que a lei de oferta e demanda possui sustentação. Pelo contrário, deve-se recorrer à dedução, o que foi feito por Menger, Jovers e Auras. Os marxistas, na tentativa de manter-se em seu baú de flatos voces, travestidos de revelação quase religiosa, divergem entre continuar chamando a economia, assim como a oferta e demanda, e a teoria do valor subjetivo que veio a desmantelar teoria do valor-trabalho, e, consequentemente, outras teorias marxistas de invenções burguesas, e apontar a escassez como um fator não natural da realidade, mas como uma causa induzida pelos capitalistas. Em busca de fixar o valor objetivo e explicar os preços aparentemente paradoxais, estabeleceram as coisas como objetivamente pertencentes de classes para a realização de determinadas funções, o que levou a erros conceituais não só dos marxistas. Uma maçã, que seria de uma classe dos alimentos, teria seu valor de uso, diferente de seu valor-trabalho, maior que o valor de uso de um simples relógio, por exemplo. Ainda assim, nem mesmo o paradoxo do valor seria resolvido. Ainda assim, nem mesmo o paradoxo do valor seria resolvido. A separação entre valor de uso e valor-trabalho mantinham-se inadequadas por si. Consequentemente, continuavam inadequadas em conjunto. A explicação dada por Menger entra em perfeita conformação com a praxeologia. Um bem econômico, em termos praxeológico, é um meio para alcançar um fim. Porém, não há um fim pré-determinado sobre os bens que os transformam objetivamente em meios. Também não estão constituídos nos átomos dos recursos os seus valores ou utilidades. Quem atribui o fim ao recurso, transformando-o em um bem econômico, dando-o à função de um meio, é o indivíduo que age. O agente, isto é, o indivíduo, valoriza-o ao atribuí-lo um uso. Tal atribuição só é possível enquanto há a expectativa de que esse algo possa ser usado como meio para alcançar um fim valorizado. Uma laranja não necessariamente servirá para matar a fome ou a sede. Pode-se usá-la com outros propósitos. O mesmo pode ocorrer com qualquer outro bem tangível, como uma casa ou intangível, como uma informação específica. Outro exemplo, devo ao libertário Rafael Lima ser um avaliador imobiliário. E aqui acrescento que esse avaliador possa ser o melhor, ou então que fossem todos os avaliadores existentes, agindo em perfeita concordância, atribui a uma casa um valor milionário. Se ninguém a compraria sobre tal preço ou valor, assim como, simultaneamente, seu atual dono a venderia ou a trocaria por menos, ela realmente possui tal valor? De mesma forma, nada vale uma nota de real se ninguém o considerar como uma moeda de troca. Como afirmado anteriormente, valores são dados a partir dos fins que o meio valorado pode alcançar. Porém, essas três percepções, valor, meio e fim, são atribuições subjetivas ao homem agente, não por um parâmetro mensurável, fixo e imutável dado na natureza ou conspirado pela burguesia. Para que se haja, em busca de alcançar determinado fim mais urgentemente desejado, suponhamos o uso um determinado meio, uma vez que o fim dado ao meio é plenamente alcançado, mantidas inalteradas as demais circunstâncias, suponhamos que o recurso não tenha se exaurido. Se ocorre a opção A, e ainda há outras utilidades para esse recurso menos urgentes, olhai a nota 10, ele possuirá um valor menor agora, derivado das expectativas de seu novo uso. Por outro lado, se ocorre a opção B, em que não há mais absolutamente nenhuma utilidade ou expectativa de uso futuro para o recurso em questão, seu valor atribuído será nulo. A mutabilidade constante existente nos valores dados, na medida em que agimos, olhai a nota 10, ou mudamos nossas percepções, são mais uma comprovação de que um valor objetivo e determinado não corresponde com a realidade. Por fim, um valor atribuído não é composto objetivamente por números cardinais, não sendo mensurável. Os termos quantitativos, isto é, preços dados em cálculos econômicos, passam a aparecer em um sistema de mercado complexo que conta com o uso de uma moeda. Olhai a nota 12. Da mesma forma que ações demonstram aprioristicamente escolhas, valores traduzem-se em graus de intensidade pelo quanto satisfazem uma necessidade mais ou menos urgente de um agente. Traduzem sobre meios e fins como mais ou menos desejáveis em relação aos respectivos demais. Olhai a nota 13. Preferência temporal em níveis. O balanceamento das ações. Se agirmos para chegar em um estado de satisfação maior, caso contrário, não agiríamos, nota-se que preferimos possuir mais bens a possuir menos bens, pois assim os desconfortos serão menores. Se buscamos satisfazer a necessidade mais urgentemente visada, caso contrário, agiríamos de forma diferente, podemos concluir que a ação leva em consideração o tempo de causa e efeito da ação, isto é, o tempo para chegar ao fim desejado. Isto porque não temos todo o tempo ao nosso dispor. Para nós, o tempo é um recurso escasso. O tempo também é um fator levado em consideração em relação ao quanto o efeito satisfatório de um fim durará. Por fim, valorizaremos e preferiremos que os bens sejam obtidos o mais rapidamente possível, ao invés de recebê-los depois. Da mesma forma, preferiremos que os bens durem por mais tempo ou, de outras formas, nos provenham uma maior satisfação. Se possuíssemos somente o desejo de atender urgências a curto prazo, tenderíamos a optar exclusivamente pelos bens de primeira ordem, isto é, bens de consumo de curto prazo em causa, mesmo que estes impliquem em curto e menor efeito. Qualquer indivíduo seria unicamente consumista, de preferência temporal extremamente elevada. Olhar a nota 14. Por outro lado, Se fosse exclusividade e a preferência por mais bens a menos bens, o efeito seria exatamente o oposto. Uma vez que os investimentos e os bens de longo prazo, ou os bens de ordem elevada, na linguagem econômica, trazem, via de regras, mais bens a um prazo maior do que os de consumo e curto prazo, optaríamos exclusivamente pela poupança, nunca ao gasto, sempre poupando, nunca consumindo nem investindo. A preferência temporal da sociedade seria extremamente baixa ou nula. Esses dois aspectos da ação humana, quando relacionados entre bens de diferente temporalidade ou de diferente intensidade em efeito, se contrapõem, dão capacidade ao que é chamado de preferência temporal. A preferência temporal, olhai, a nota 15, age como um balanceamento entre poupança e investimento a longo prazo e puro consumo. Nas palavras de Hans Hermann Hopp, ela determina ao mesmo tempo o tamanho do prêmio que apresentam os bens presentes em relação aos bens futuros e o montante de poupança e de investimento, olhai, a nota 16, e vice-versa. determina a Ponta Hopp o montante de poupança e investimento. Vale ressaltar, também por ele, é que na medida em que necessitamos consumir algum recurso, além de que eventuais anseios por consumo aparecem, por mais que a preferência temporal seja baixa, jamais alcançará um zero absoluto. Como toda ação, agir de forma a poupar recursos para um consumo mais tarde requer a expectativa de que uma recompensa mais satisfatória do que teria ao agir de forma diferente, isto é, consumir ao invés de poupar. Não deixaríamos para consumir depois um recurso mais urgentemente necessário, sem que se esperasse uma recompensa maior ao optar por essa escolha. Sendo preferência temporal a representação da escolha ou não escolha pela poupança em relação ao consumo que parte da ação individual, percebe-se, ao notar a diferença de julgamento de valor entre indivíduos e a inconstância na atribuição de valor subjetivo de cada um, que a preferência temporal é, primeiro, igualmente inconstante para cada indivíduo e, segundo, igualmente em relação aos valores subjetivos, diferente entre diversos indivíduos. Na prática, indivíduos pouparão ou consumirão mais ou menos recursos em diferentes períodos de suas vidas. Olhar a nota 17. Da mesma forma, indivíduos diferentes pouparão ou consumirão mais ou menos recursos de formas diferentes entre si. Isto porque, de fato, há com frequência casos em que poupar recursos se torna uma opção viável, uma vez que pode trazer resultados mais desejáveis a longo prazo. Cabe ao agente optar entre gastar ou guardar. Dadas essas diferenças, nota-se que a preferência temporal pode ser percebida em graus diferentes. A poupança se traduz em uma queda de preferência temporal. Sendo assim, preferência temporal baixa é a frequente escolha por guardar de forma a buscar ser mais bem recompensado pensado futuramente, via um consumo futuro do recurso em questão ou até mesmo através do investimento a médio ou longo prazo. Por outro lado, o consumo imediato de um recurso em busca de uma satisfação mais urgente, enquanto abdica de uma satisfação ou recompensa expressivamente superior no futuro, é mostrado com uma elevação na preferência temporal. O indivíduo de preferência temporal alta é aquele que busca essa forma de recompensa a curto prazo com maior frequência. Fim desse excelente artigo do PG. Vai dar uma conferida lá na descrição do link da Gazeta Libertária pra você olhar todas as 17 fucking notas de referência que tem. Se você gostou da leitura, lhe peço que compartilhe e dê um like aí no vídeo que isso ajuda a alcançar mais gente e tudo mais. Se você gosta do meu trabalho aqui e quer que eu narre mais e mais coisas, não se esquece de apoiar o canal. Tem Apoia-se, Carteiras de Criptomoedas, tudo isso na descrição. Abraço, tchau!